Oi meus incríveis, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e eu estou iniciando mais um vlog de rotina com vocês, eu espero muito que vocês gostem. Se você não for inscrita no canal, já se inscreva, venha fazer parte dessa família que só tá crescendo, deixa bastante like também e bora pro vídeo. Bom, amores, hoje tem muita bagunça pra organizar aqui nessa casa e eu vou gravar minha rotina pra vocês, tá? E eu espero que vocês gostem. Aqui tem um monte de roupa que eu tirei do varal, ó, tá chovendo hoje, gente, amanheceu já bem chuvoso, tá um dia bem gostoso e eu vou aproveitar pra limpar toda a casa. Amanhã é sexta-feira, o Bernardo vai vir ficar aqui em casa, então eu vou aproveitar o dia de hoje pra poder dar uma organizada na casa, vou mostrar tudo pra vocês, tem muita bagunça aqui em casa pra poder organizar. organizar. O Pingo tá aqui dormindo, gente, ó, tava fazendo bagunça agora, ó, ele tá aqui. Ih, gente, minha casa tá toda escura, né, porque o tempo tá fechado. Vou mostrar pra vocês um pouquinho do tempo hoje. É, gente, ele tava dormindo, ó, foi só abrir a porta, bem chuvoso. Gente, olha essas goiabas que lindas, tô doida pra comer essa, olha. Eu gosto de goiabas sim, que a casa fica bem verde. É, meu pai tá no sítio do meu tio e aí ele mandou uma caixa pra mim, uma pra minha mãe e uma pra minha irmã. Gente, que delícia, olha. Eu já comi três. O meu marido acho que comeu uma. Ih, que delícia, eu vou comer uma daqui a pouco. Bom, amores, eu peguei todas as roupas que estavam lá na poltrona, coloquei tudo aqui em cima da cama, tem muita roupa, ó. Vê se dá pra vocês verem. Eu vou dobrar tudo isso daqui. É, eu tenho roupa ainda aqui pra passar, que ficou pendente da semana passada, que eu não consegui passar tudo. Eu consegui passar algumas peças enquanto eu tava ouvindo a aula no fone, mas tinha muita, gente. Eu não consegui terminar ainda de passar. Mas eu vou organizar aqui a casa e se der tempo eu consigo passar tudo isso aqui hoje. Aí eu vou gravando pra vocês. Então bora dobrar tudo isso daqui, né? Amores, ó, já guardei todas as roupas. Essas daqui, ó, é as que eu tenho que passar. Tem tudo isso aqui ainda. E aqui a toalha limpa, que eu vou colocar no banheiro depois que eu lavar. E a toalha de mesa limpa também, porque minha mesa tá sem toalha. Desde a semana passada eu tirei a branca pra lavar e eu não coloquei nenhuma. Então eu vou... Depois que eu tirar o pó de tudo, limpar tudo, eu vou colocar também. Amores, dei um banho na Bela e agora eu vou aspirar a casa. Já peguei o aspirador ali, meu amigo, companheiro. E vou aspirar aqui. Depois eu vou lavar a louça. Depois eu vou lavar também a garagem lá na frente, porque tá tudo cheio de poeira. Vou aproveitar que meu marido foi trabalhar com o carro e já vou deixar lá limpinho. Tá chovendo, né? Mas como lá tem cobertura, acaba não molhando. E mesmo assim, né? Chuva em cima de poeira, fica tudo sujo. Tchau, tchau. Bom, já lavei tudo aqui fora na garagem. Tudo limpinho. Oi, pequenino. O que que foi? Bom, já lavei lá fora, como eu mostrei pra vocês. Agora eu vou lavar o banheiro, que eu tinha deixado de molho com sabão e pó e vinagre. Agora eu vou lavar ele bem rapidinho, passar um pano aqui e finalizar lá na cozinha. Tchau, tchau. Bom, já lavei lá fora, como eu mostrei pra vocês. O que é isso? E aí, vem pra cá Ó, vai machucar Você vai machucar Vamos lá pra fora, vamos? Amores, enfim, terminei. Vou mostrar pra vocês como é que ficou tudo, tá? Lavei a louça, ó. Guardei as que estavam aqui e lavei aquelas que estavam sujas, tudo limpinho. Aí o fogão já estava limpo, gente, porque ontem eu fui jantar lá na minha cunhada. E então estava limpinho já. Ali em cima está a panela de pressão limpa também, que faltava a tampa pra poder lavar, pra poder guardar ela. Então daqui a pouco eu vou guardar. Coloquei os mesmos tapetes aqui, porque já estava limpo. Passei pano aqui no chão da cozinha. Coloquei também a toalha de mesa aqui, gente. Ó, que eu falei pra vocês que estava sem, né? Então eu coloquei a toalha de mesa. Aqui também na sala passei pano no chão. Troquei o tapete ali da entrada e aqui tirei o pó, tá limpinho. Aqui no meu cantinho, gente, tirei o pó também e limpei o chão. Tá limpinho. E aqui, ó, eu deixei na poltrona o urso. E essa sacola aqui é da igreja, é da minha mãe. Ela tá organizando as pastas, né, do grupo de louvor. E aí eu tô ajudando ela. Tem que separar, porque tá tudo misturado. E aí eu tô separando, tô ajudando ela. Tem um pouco ali já que eu separei. E aí tem esses daqui que eu preciso separar. Ó, um monte. Mas tá aqui. E aqui tá limpinho, ó. Aí aqui tá o cantinho do pingo, que ele já tava fazendo bagunça. Aqui no banheiro, gente, mostrei pra vocês. Eu lavei. Tá tudo limpinho. Coloquei um tapete limpo. E também coloquei toalhas limpas. E aqui no quarto também, limpei o chão. Tá tudo limpinho. E agora só falta passar essas roupas aqui, gente. Mas antes eu vou tomar um banho. Vou comer alguma coisa, porque eu tô com fome. E tá assim, ó. Só vai ficar pendente, então, as roupas. Mas de resto tá tudo pronto. Bom dia, meus amores. Dia seguinte por aqui. Olha quem veio passar o dia com a tia. Trouxe presente pra tia. Ó, ele tá segurando o presente que ele trouxe pra titia, né? Olha, eu trouxe um batom pra minha tia de presente. Ah, mas eu quero brincar com ele primeiro. É. Aí eu vou gravar um pouquinho da nossa rotina. Ontem eu não fui no mercado. Acabei não indo. Mas eu vou ver se eu vou ir hoje. Qualquer coisa eu gravo um vlog pra vocês no dia que eu for. Mas ontem eu não consegui ir. É presente que você trouxe pra titia? Ó, 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 ó. Ó, carinho. Ó, carinho. Ai. Ó, que bonitinho. Carinho, ó, ó, ó. Carinho, ó, ó. Ó, ó, ó. Carinho, pode pufar, tem que ser devagarzinho assim, ó, ó. Devagarzinho. Carinho. Carinho. Ai, vamos lá lavar a mãozinha, já quer mamar? Amor, ele tinha colocado a bateria da câmera pra carregar um pouquinho. Mas ele já mamou, ó. Ele voltou a mamar. E dormiu também, vou mostrar pra vocês. Dormiu, ó. Bom, amor, deixa eu mostrar pra vocês o presente do B. Ó. Me deu esse batom aqui da Eudora. É da linha da Nina Secrets, ó. Lindo demais. A cor, deixa eu ver o nome. Terracota Orquídea. Ó. Que lindo. Presente do B pra titia. Eu amei demais. E ele ficou segurando. A mãe dele deu pra ele entregar. E ele ficou segurando, não quis nem soltar. Gosta de brincar com essas coisas, né? E lavei a mamadeirinha dele, ó. Quem acordou, tia? Você dormiu muito hoje. Sabe por que tá frio? É. Sabe por que tá frio, meu príncipe? Eita, tá um dia gostoso, tia. Até suou. Que delícia. Você acorda muito feliz. Feliz. É. E aí, você acorda muito feliz, príncipe. Que tá conversando. Cadê a pepeta? A pepeta aí na sua mão, ó, rapaz. Quem vai comer uma banana? Acordou todo animado. Meu Deus, olha o meu cabelo, B. Você não tem dó da sua tia? Olha isso. Olha isso, B. Você não tem dó da sua tia? É o que? É o que? Conversa com as titias. Cara, eu tô comendo banana. Come. Que delícia. Você gosta de uma câmera, né, rapaz? Que que tá lá? Que que tá lá? Quem trocou a fralda? Agora só tem desenho nessa casa, né, B? Ó. E né, feroso, gente. Ih! Ah! Olha quem vai papar, titias. Já tá segurando a colherzinha. Fiz um suquinho aqui pra ele de goiaba. Suco natural, ele amou. Dei um pouquinho pra provar, pra ver se ele ia gostar. E ele amou. Delícia. Mas ele não rejeita nada. Hum, que gostoso. Depois vai tomar o suquinho que a titia fez. De goiaba. Que tá delícia a goiaba que o vovô deu. Ó. Tá gostoso. Hum, que suco gostoso. Tá gostoso. Da mamãe. Oi, amor. Da mamãe. Sorriso lindo. Cadê a mamãe? Que lindo, família. Fala, mamãe, eu comi banana. Eu já patei meu papazinho todo. E ele mamou bastante. A mamãe lá, ó. Conversa com a mamãe. Cadê o neném? Cadê o neném? Você já ficou batendo com o au au? Já ficou batendo? Puxa a orelha do au au. Tchau. 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 Dormiu de novo. Quem tirou uma soneca de uma hora e acordou todo feliz? É. Que sono gostoso. Conversa com a chitia. Fala, eu dormi uma hora. É. Nem esperou o banho. Tinha acabado de papar. Ué, não podia tomar banho. Tinha que esperar. Mas dormiu. Eu queria dormir, tia. Eu queria dormir. Já acorda no gás todo, né? Vai lá, então, brincar. Vai. Vai lá brincar na cama da tia. E fazer bagunça na cama da tia. Que a tia não liga, não. Vai lá pegar o banho. Onde você vai, moço? Onde você vai, moço? Onde você tá achando que você vai? Não. Tá sujo. Não, não, nina, não. Não, não, nina, não. Vamos tomar banho, rapaz? Mostra lá pro pessoal, mostra. Fala, pessoal, esse aqui foi o presente que a minha tia me deu de dia das crianças. E aí tem a marretinha que você bate. Você bate e sobe o outro, né? Bate em um e sobe o outro. Eita! Menino! Menino! Que que é isso? Da boca! Tira isso da boca! Brinca com ele. Quem que vai tomar um bolo? Quem que vai? Sauda, né? Tá sujo, tá sujo de Sissi. Tá sujo de Sissi nessa falda. Vamos tomar banho? Vamos. Vamos tomar banho, amor! Que banho rápido, tia! A titia, eu tomei um banho. Bem rapidinho. Fala lá. É? Fala, eu tomei um banho bem rapidinho. Porque hoje tá friozinho. Tá friozinho lá fora, galera. E eu coloquei uma roupa bem quentinha. O que que você tá mexendo aí? Hein? O que que você tá mexendo aí, moço? É, rapaz! É, rapaz! É, toma! Bom, amores, Bernardo acabou de ir embora. Agora são 15 horas. Vou encerrar esse vídeo por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar esse vlog aí de dois dias. Se inscreva no canal se não for inscrito. Vai fazer parte dessa família que só tá crescendo. Deixa também bastante like pra me ajudar na divulgação do vídeo e do canal. E siga lá nas redes sociais. Vou deixar na descrição. E aqui na telinha pra vocês. Um beijo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!